E aí galera, aqui quem fala é o Idelson Games, inscreva-se no canal e vamos ver o vídeo. Galera, hoje eu estou com o convidado que é meu primo Firebear, fala um oi aí pra galera. Opa, fala aí rapaziada, tudo bom? Olha, hoje a gente tá aqui no Minecraft e eu vou jogar no Criativo. Como eu ainda não fiz a minha conta pra gente jogar, tipo... Ah, é, no PC e Multiplayer. Antes, eu me inscrevi lá no canal dele também, que é muito importante. Vai eu andar, vai no BR. É. Aí a gente vai fazer tipo batalha de casas versus casa. Primeiro vai, a gente vai tirar no empopar, o tema de hoje vai ser... Iron Fake, que eu escrevi na bigorna. Iron Fake. Iron Fake, ou seja, é ferro... Ferro falso e Dimans Fake. Que é diamante falso. É. Aí a gente vai tirar no empopar aqui, né? E... E aí cada um vai ter cinco minutos. Aqui a gente vai tirar do liberador e o que sair. Depois a gente vai empopar e vai ver o que vai sair, tá bom? Voltamos, agora... Quem escolhe? Eu ou sei. Deixa eu primeiro. Pode ser primeiro. Escolher Dima ou... Ou bloco de ferro aqui. Eu vou ser bloco de ferro. Eu queria ser o outro, mas eu queria ser o bloco de ferro. Agora tem que tirar um empopar pra ver o que começa. Voltei, você não pode ver. Você não pode ver. Voltei, você não pode ver. Vamos começar. Já são... 3h27. Tenho até... 3h32. 3h32. É. Lembrando que eu também posso fazer enfeite, hein? Não vai ser uma casa assim, sabe? Lembrando que eu só posso usar esse bloco. Pode. Decoração. É, pra colocar também. Eu sou muito ruim. Venho. Não sei. Vou fazer isso. Não sei. Não sei. Não sei. Passou um minuto. Passou um minuto. Passou um minuto. Passou um minuto. É. Haha, miss. Honra, miss. É, faz a zoiana aqui, né? Tô zoiana. Tô zoiana. Passou um minuto. Tô zoiana. É, faz a zoiana aqui. Meus paisas maravilhosos. Não. Cinderela. Oi? Oi? Não. Eu ia fazer mais coisa, mas... Ah, vamos aumentar pra 10 minutos. Pode. Tá, 10 minutos. Passou 3 minutos. Passou 3 minutos. Eu vou dar uma espiada rapidinha. Aumentou pra 10 minutos. Aí vai continuar. Deixa eu ver aqui. Ah, tem face? Oi? Tem face. Tá ok? Tá feio, né? Tá feio. Velho, eu mandei ele lá pro sofá, pra no quarto da minha avó. Ah, galera, eu sei que tá ficando feio. Tô me sentindo jazz ghost. Tá feio. Tá feio. Tá feio. Tá feio. Minha casa vai ter alçapão, meu... Você ainda tá jogando a Clash Royale? Deixa eu desinstalar. Não enxergo, vó. Embaçado. Olha. Como assim? Recupera. Se eu ficar usando ele de... Se eu usar ele direto, recupera bem mais rápido. Três minutos. Já? Ó, tô fazendo o trem errado. Eu vou errar. Pode crer. Pô, velho, por que você não faz um vídeo comigo, tipo um vlog? Olha o tempo, hein? Por que a gente não faz, tipo, um vlog em um vídeo meu? Meu tempo, hein? Pode crer. Vamos fazer hoje? Lembrando que quando eu chegar em um milhão, galera, eu mostro o rosto dele. Viu? Você não me falou? Eu já mostrei o meu faz tempo. Velho, sabia que eu não ia... Continuar com o meu canal? Que eu pensei que um vídeo meu não ia bater... Ai, que eu pensei que um vídeo meu não ia bater... Cinco likes e a meta dele era de cinco likes e deu, sabe? Tá. Ei, não vai... Olha lá, tem feio, só. Tem verdade. É melhor ser zero, galera. Zero, zero. Como, hein? Eu sei, galera, que tá feio. Comenta aí embaixo. E Deus não sabe fazer casa. Credo, velho. Ainda tem que fazer a cobertura da casa. Ó, eu fiz o ângulo dela errado. Um minuto. Falta um minuto. Não, velho. Nossa, velho. Nossa. E eu que tava me sentindo jazz ghost. Ah. 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 Não, velho. Ah. 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 Que trem feio Eu ia fazer tipo uma garagem Não, agora o vídeo Continua galera, continua